Ué, eu jogando sozinha! Ai, que tédio! Nessas férias, ninguém pra descer, pra brincar! Tive uma ideia! Ai, eu tô aqui pra casa! Um overboard! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Mamãe! Ela tá dormindo, minha querida! E agora? Tive uma ideia! 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 Mãe, eu só queria ir para a piscina. Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui com as minhas amigas. Oi. Porque no vídeo de hoje é da piscina. Então já vai deixando seu like e se inscreva aqui no canal. Então bora lá para o vídeo. Começa o desafio da tabuada. Dois mais dois. Quatro. Vamos dificultar. Duas vezes oito. Duas vezes oito. Duas vezes oito. Errou. Todo mundo dá um passo para trás, gente. Eu só fui. Dezesseis, gente. Vamos lá. Cinco vezes cinco. Cinco vezes cinco. 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 Tu errou. Passo para trás, Luiz e Malu. Agora vamos lá. Sete vezes sete. Sete vezes sete. Tocão. Não. Passo para trás a Mariana. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Não. Luiz e passo para trás. Quarenta e nove, minha filha. Onde? Gente. Passo para trás. Que vergonha, Luiz. Não, mas eu estou ganhando a pena. Não, eu estou com muito tempo fora da escola. Vamos lá. Quanto é vinte mais vinte? Quarenta. Quarenta. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Tchau. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Cai, cai, cai. Caiu. Caiu também, caí. Uhul. Capunda. Capunda agora, Luiz. Capunda, Luiz. E todo mundo caiu. Que bonitinha. Então, galerinha, já vai deixando seu like e se inscreva aqui no canal. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.